Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo da Bola, é um prazer tê-lo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece de mais recente no nosso amado futebol. Sem perda de tempo, vamos às últimas notícias. O grupo que comanda o PSG segue de olho em grandes clubes do futebol brasileiro. Afim de ter mais parcerias dentro do futebol, o bilionário grupo tem grandes olhos para o Atlético-MG, mas o Galo Mineiro não é o único que o grupo vem tentando se aproximar. Recentemente surgiu o forte boato de conversas entre Galo e o grupo que comanda o PSG, mas tudo não passaram de rumores. O que se sabe neste momento é que o Atlético deseja virar um clube-empresa, assim como seu grande rival, Cruzeiro, e o grupo que comanda uma das maiores potências da Europa está de olho em novas oportunidades. E nas oportunidades encontra-se o Flamengo, que é uma das prioridades do grande grupo. Por ser uma grande potência da América do Sul e ter a maior torcida do país, o grupo entende que o gigante carioca se encaixa perfeitamente em seus conceitos de pensar futebol. Mas aparentemente, como informa Nicola, um acordo será selado. Contatos por parte do grupo que é dono do PSG aconteceram diante do Flamengo, mas nenhuma conversa avançou. Nicola, por sua vez, informa que o Flamengo, neste momento, não tem nenhuma intenção de virar SAF, o que acaba frustrando os planos do chefão do PSG. O Flamengo, mesmo sem ser uma empresa, é o clube, do Brasil, mais bem estruturado financeiramente. O clube carioca está com suas contas em dias e tem a maior folha salarial de todo o futebol da América do Sul. Na Europa, os donos do clube olham para a Sampdoria, da Série A. Mas tudo não passam de rumores. E aí torcedor, o que você achou desta notícia? Coloque sua opinião nos comentários. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias mais quentes.